Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começou aqui mais um vídeo para o nosso canal, meu nome é Elina Fernandes, sejam bem-vindos ao canal Fernandes. Gente, olha aqui, gente, agora eu tô com criança em casa, vocês sabem como é que é. Só ele quer aparecer, oi? O relâmpago. O relâmpago é com ele. Ó, você tá sendo gravado, tá vendo? Com o brinquedo relâmpago. Com o brinquedo, depois você vai aparecer lá na tua casa, no vídeo. Tá bom? Então é isso, pessoal, eu fiz muita coisa hoje, mas a gente, assim, com visita, a gente não tem muito tempo para ficar parando, para filmar. Já fiz café da manhã, já tomou café da manhã, você já tomou café? Por que que você tomou de café da manhã? Bem-vindo, chocolate, chocolate, e bolacha, e bolacha, e biscoito, e nescau e biscoito, né? Você não gosta de café, né? É só de nescau. É. Então, e gente, já arrumei a casa, já lavei roupa, já coloquei roupa no caralho, já tem mais roupa na máquina. E é isso aí, gente, acompanha mais uma filha na feira. Bom, pessoal. Tá decaí, olha ali. Tô vendo, tô vendo. Olha. Deixa eu olhar minha panela aqui. Se eu for olhar o ar, você fica o dia inteiro vendo desenho com ele. E eu tenho que seguir fazendo as coisas, né, gente? Tô aqui com o meu arroz no fogo. Com o meu arroz, deixa eu baixar aqui. Fiz um arroz com curry e açafrão, por isso que tá amarelinha assim. Vou fazer um arroz mais saudávelzinho hoje, né? Isso aí. Bom, pessoal, agora eu vou temperar aqui essa coxinha de frango. Passar o marro quente e vou temperar pra poder fritar. Pronto, já temperei aqui a coxinha, a asinha, o meio da asa. Vou aqui tampar pra deixar pegar o tempero. Já temperei aqui, gente, tô tampando pra deixar pegar o tempero e... Daqui a pouco eu vou fritar. Enquanto isso, eu tô fazendo as outras coisas. Pronto, pessoal. Já cortei um repolhinho também com tomate. Fazer um repolho refogado. Que a gente ama esse repolho refogado. Chama uma delícia. Já vou colocar aqui o óleo pra não fritar, né? As coxinhas de frango. E é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, pro meu repolho eu boto alho, cebola, um pouquinho de curry e colorau. Às vezes eu boto a safrão, mas eu botei a safrão no arroz, então eu não vou botar no repolho agora. Bom, aí eu deixo o repolho aqui refogando só um pinguinho de água. Depois que ele murchar bem, eu venho e coloco o tomate. Deixo um pouquinho aqui. E aí daqui a pouco eu coloco o tomate ali. Enquanto isso, o nosso frango aqui, né? Vamos dar uma viradinha. Deixo a frita bem, um pouco baixo, né? Porque senão a gente só frita por fora. E é isso. Bom, já murchou um pouco. Joga o tomate. Que vai soltar bastante caldo também. Agora eu deixo aqui. Pra ele cozinhar mais. Pra ficar bem cozidinho, bem assim. Bom, gente, comida já toda pronta. O massa tá aqui botando o prato dele. Por isso que tá essa baguncinha aqui. Mas a comida toda pronta, agora a gente vai almoçar. E aí Bom pessoal, agora eu tô gravando a gente aqui no carro, estamos no posto de gasolina abastecendo, não é Lálas? É Porque nós vamos passear, né? É! A gente tá com vontade de ir lá na cidade de Cazuza Ferreira que é uma cidade bem antiguinha que eles tem mania de falar que ela parou no tempo É! Então vamos ver se a gente consegue chegar lá pra filmar pra vocês. É! Né? Aham! Então tá, até lá! Chegamos na entrada Na verdade essa não é a entrada da cidade, gente é a entrada da estrada onde a gente deixa o asfalto a BR e entra aí na estrada que vai dar na cidade de Cazuza Ferreira que fica uns 30 quilômetros saindo à frente De Cazuza Ferreira parece até aquela cidade antiga ó, pelos caminhãozinhos velhos, tudo empurreirado aqueles filmes, né? Até o ponto de ônibus ali é uma casinha de madeira Ó, zera aí vamos ver quantos quilômetros tem agora é o estado de chão Agora se passaram máquina aqui não Então vamos lá, gente, ó agora é só a estrada de chão que é a estrada de chão E aí 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 Música Chegamos não, olha gente, paramos aqui agora para conhecer, eu já conheci, mas a Dani conheceu o pé de maçã. Olha lá gente, isso aqui tudo, gente, eu perdi de vista, é plantação de maçã. Quem consegue descer? Ai, pena que tem cerca, não dá para descer. Está vendo como é que é diferente? Só que essa aqui é uma qualidade, né? Tem várias qualidades de maçã. Eu sou bem engraçado, menina, eu pensava que ela tinha... Não sei se na câmera vai dar para ver, gente. Como é que é que ele deve se espendar, assim? Ah, você achava que era mais assim? É, não tinha um pé de celular que ela ficava assim? Aham. E era aquele redondo em cima, assim? Gente, mas é a perder de vista, ó. Tudo é pé? Tudo é pé de maçã. Até para mim não cheirinho na maçã, está bem vermelho. Está bem vermelho. Engraçado que não está cheirando, não. Mas cadê não vai? Ai, pena. Cadê a vara de pescava? Tá. Mas elas vão crescer muito mais ainda. Olha, menina, bem vermelhona. Pode pegar a maçã? Não dá, tem uma cerca. O pai está falando. Depois você me manda. Não dá, não. Tem cerca aqui, tem cerca lá. É porque tem boa lá. É porque tem boa lá. Tchau. Tchau. Maceira, gente. Olha que lugar maravilhoso. Olha que lugar maravilhoso. Vamos continuar nosso trajeto para chegarmos até Cazuza, que ainda falta chão. Olha que lugar maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem-vindo. Chegamos, gente, até que enfim. E chegamos com o arco-íris de fundo ainda. Olha lá o arco-íris que coisa mais linda. Ah, peraí, mas tirar foto, o que que é isso? Quer parar ali e tirar foto? Se a Daniela vai tirar de vocês? É, atira todo mundo ali no portal. Ficou lindo o arco-íris lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vai. A entrada de Cazuza. Chegou. Se, quem tá me limp. Chegou lindo? Tchau. Tchau. E aí? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Olha esse hotel Nunca vi um hotel assim Em madeira Ali está o pessoal que veio com a gente Da família Aqui é a entrada da cidade É por aqui que a gente chegou E aqui é a lateral do hotel Ali ó Os gaúchos treinando a laçar boi Vai um com a moto Puxando o boi E o outro atrás a cavalo Pra laçar A igrejinha Ó Fena Tem um posto de gasolina ali Bom gente Ó o posto Ali eu acho que é o posto de saúde Gente demorou chegar aqui Demorou Pra quem gosta de coisa antiga Vale a pena Posto avançado de atendimento Não sei Posto avançado de atendimento Decesse de energia Ah é correio Eu acho que é o correio Gente Olha Tá vendo gente O correio É uma casinha de madeira Também Tá escrito correio Isso ali né Olha Pelo menos tem um posto de saúde Mas não tinha É novo Sabia Tem postinho de saúde Gente Unidade básica Saúde Caso Ferreira Não é não Tá fechado Já tá trancado Ali Será que a igreja agora é ali Vou te mostrar onde era a igreja Os velhos sentados na porta de casa Igual antigamente Ou a igreja era ali Naquela casinha Ah acho que eles estão reformando Ali que era a igreja Lembra que eu falei que a igreja era pequenininha Ali que era a igreja Gente isso aqui é toda a cidade Olha aqui gente O centro Aqui é o centro da cidade Tá vendo Isso aqui é o centro da cidade É impressionante Isso aqui é o que Jean Ah Ah é porque tá reformando lá Agora a igreja é aqui Legal Ó onde você vai Do lado da igreja católica Olha a outra igreja aqui Ah eu quero tirar uma foto em frente A sua igreja Olha a igreja Será o que é aquele negócio grandão ali Aí vamos ver O cavalo Bom esse barracão eu não sei Deve estar escrito ali o que que é Lá na plaquinha Ah faz parte da igreja Olha lá Se o cachorro tomando sol Eu não vou nem com a roupa Que cachorro folgado Ó Balancinho É outra cidade É outra cidade Não é Caxias mais Nossa O garoto tá altão no balanço É Tá soltando Olha gente O cartório Cartório de Casusa Ferreira Olha como é que é o cartório Que gracinha gente Também uma casa Gente Que legal Agora vamos conhecer ali Uma mercearia Mini mercado E fruteria Eu acho que a farmácia era ali A farmácia era aqui ó Agora não tem mais não Olha o mini mercado Ei Será que aceita cartão? Aceita? Olha o que aceita Olha a cara do mercadinho Gente Eu não quero nada salgado mais não O pessoal vai querer alguma coisa? Eu quero o chapéu Será que não é muito salgado não? Aquele lá tava muito salgado Tá, eu vou ver Olha tem iogurte Olha o refrigerante Aí tem refrigerante aí ó Ai O colé não tem Olha gente Aqui é uma padaria Aqui tem real Aqui é a estação rodoviária Aqui era a estação Isso é um pão de ônibus Agora é um pão de ônibus Aqui era a estação A estação rodoviária Minha gente Aqui gente Tinha Tá escrito aqui Tem real Mas não sei o que que é Aqui a farmácia Que a mulher Falou que derrubou Não derrubou Ah não derrubaram a farmácia não É a farmácia Aqui gente Olha não derrubaram não Aqui era a farmácia Ah não Aqui eu vou ter que sair Olha gente Olha pessoal Aqui É a antiga farmácia Olha escrito lá ó Farmácia com PH Farmácia Andrade Imagine quantos anos Não tem isso aqui gente Olha isso Beleza Meu Deus do céu Tá vendo gente Tá aqui a farmácia Não desmancharam E ali que eu passei ó Que é a rodoviária Não e olha essa imagem De fundo lá Nossa Que coisa Que coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, foi muito legal, gente, apesar de demorar a peça para chegar, né? Mas a gente gostou, né, Doni? Ó, vamos naquele mercadinho, compramos salgadinho, biscoito, de Cazuza Ferreira. E até estufa e biscoito de Natal. Biscoito de Natal, você já comeu ou não? Eu não tô comendo, mas tá gostoso? Aham! Ó, tá em cola! Pode comentar? Ó, tá em cola! Tá em cola! Ó, tá em cola! Olha lá, clareou mais agora! Boa viagem! Boa viagem, senhora! Abençoe a nossa ida em nome de Jesus! Fala amém, Waz! Amém! Amém! Ah, mas é gostoso! Gostou, Waz? É! É bom! Beleza! Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!